Música 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 Bom dia galera Estamos aqui hoje No supermercado E eu queria mostrar algumas das coisas Que eu tenho aqui para vocês Todos No supermercado No supermercado Chegamos aqui Na seção de bolachas Tem a maioria das bolachas Aqui E eu vou mostrar para vocês Algumas dessas bolachas Entre outras mais Estamos aqui no supermercado Eu vou mostrar todas as seções Para vocês Então venha com mais um A maioria das bolachas Convenientes ou não Estão aqui no supermercado É de waffles Ou cookies Bolachas normais E rosquinhas Estão aqui no supermercado De picos Muitas das coisas que poderiam Estar aqui São muito boas São muito boas Então a gente mostra para vocês Tudo que a gente pode fazer Então Aqui estão as seções E eu vou mostrar para vocês Sessão de pães Uma das melhores sessões Que existe aqui É as seções de pães Onde tem pães Biscoitos de pão Carregos E muito mais Panetones Porque já está chegando Natal Café Milhões de água Pães integrais E muitos outros Temos também pães de hot dogs Bolinhos Pães normais Refrigerantes E muito mais Sessão do carrinho Com o Miguel Vamos lá? Sessões do doces E cafés Ei Miguel, Miguel Dá um oi O Miguel é muito fofo Temos doces de leite Um dos melhores Geleias Geleias? Uhum Temos geleias Temos uvas passas Temos Ahhhh Barras de chocolate Chicletes Bombons Caramelos Leites Vamos para as outras Sessões dos Danones Sessões Dos Nescais Sessões de Miguel Nesses vlogs Tem Olha Temos cadernos Temos Canetas Saca só As canetas douradas Aqui Bem douradinhas Canetas Esprateadas Muitas Muitas Douradas São Quatro flores Quatro flores Diferentes Carmelhas E um dos outros Douradas Douradas O que é um dos outros? O que é um dos outros? Por isso estou mostrando pra vocês um dos molhos que tem aqui, principalmente milho verde, tanto em conserva como fresco. Tem um de talento, é, desses outros tipos de molho. O que podemos sim fazer com esse feijão? Feijão? Girl! Ai, não! Olha! Faz buzina no carrinho e ele anda. E quem está dirigindo é o Miguel! Isso mesmo! Quem está dirigindo é o Miguel. Então, até mais!